Bom, a gente tava falando antes de Caia Live sobre como que tá a situação brasileira na questão da regulação da maconha, né? Porque é um tópico que tá avançando no mundo todo. Estados Unidos, vários lugares lá, tipo, nos Estados Unidos, passa um caminhão com um negócio de vidro cheio de maconha exposto, se você quiser, você para o caminhão como se fosse um caminhão de sorvete, tá ligado? Não, exato. Lá, agora, quase metade dos estados já legalizaram lá e o Biden tá tentando ter uma legalização nacional, assim. Ele tá perdoando os crimes relacionados à maconha também, tá num avanço incrível. Eu vi, 3 mil pessoas saíram da cadeia e estavam lá por posse. Imagina, tinha 3 mil pessoas na cadeia porque elas estavam segurando uma flor, tá ligado? Não, e tipo, posse, tipo, ridícula. Tipo, duas gramas, assim. Exato, uma quantidade irrisória, assim. Mas aqui no Brasil, né, a gente tem muita prisão relacionada também à posse de drogas. Aqui esse número deve ser 100 mil, 200 mil, né? Não, é bizarro, né? Depois da lei pesada anti-drogas que teve aqui, a gente teve um boom no aumento de prisões. Mas no mercado medicinal a gente tem avançado, né? Desde 2019, mais ou menos, a Anvisa tá permitindo a entrada muito menos burocrática de medicações lá de fora, aqui pro Brasil. Então, pra conseguir, você precisa de uma receita médica, cadastrar essa receita no site da Anvisa, isso vai gerar uma autorização e depois disso você só faz a importação. E hoje em dia a gente tem, hoje inclusive, né, a Anvisa já autorizou mais um produto, então a gente tem 23 produtos que estão à venda em farmácias. Então você pode ir numa farmácia aqui da esquina com uma receita médica e comprar. É, então a gente até que tá bem avançado. Então, peraí, peraí, se eu for lá no médico e falar, pô, eu tenho vários problemas e não vai ser difícil provar que eu tenho, e ele fala, tô, vou descrever essa receita aqui pra você, você pode comprar o Cannabidiol lá e tal. Eu consigo? Eu consigo? É fácil fazer isso? Consegue. Então, nas farmácias, né, farmácias tradicionais, assim, físicas, você precisa de uma receita de controle especial, né, que é uma receita um pouco mais detalhada, porque é uma medicação controlada, e você consegue fazer esse acesso tranquilamente. Só que qual que é o problema das medicações da farmácia? O preço ainda é muito caro, né, e normalmente são medicações só com Cannabidiol. Ah, não tem THC. É, não tem THC. O preço das farmácias, hoje em dia, né, com 23 produtos, eles conseguiram baixar um pouquinho o preço. Então vai numa média de 500 a 3 mil reais. É caro. Caralho! Não, é muito caro. Deixa quieto, eu não tô mais interessado. Mas, o importado, o importado, por mais que venha dos Estados Unidos, por exemplo, então a variação do dólar, mesmo assim, compensa muito. A gente tem medicação que vai de 150 a 600 reais tranquilamente, com uma duração aí de 3 meses. Ah, então tá valendo a pena. Entendi, entendi. Mas é só o CBD, não dá pra comprar THC? Dá, então entendi. Dá pra comprar, dá pra comprar. A gente, né, a gente... Você já criou um curso ensinando isso, e ganha muito dinheiro. A gente pensa que cannabis medicinal, né, é só o CBD e só o óleo. Não é. A gente tem hoje as games, que são as balinhas, tem cápsula, tem gel, creme, tem as flores vindo aqui pro Brasil, e a gente tem vários tipos de cannabinoides que podem ser importados. Então tem o THC, tem o primo dele, que é o Delta 8 THC, que é um pouquinho menos psicoativo que ele, tem o CBG, CBN, enfim. Várias partes da planta da cannabis estão conseguindo entrar aqui no Brasil mediante essa regulação da Anvisa. Cara, interessante, cara. Eu acho isso ótimo, né, na minha visão, né. Eu sei que tem uma galera... O Brasil é um país muito conservador, né, se você for parar a pensar. E tem muita gente que fica demonizando as drogas como se fossem as responsáveis pela destruição de todas as famílias brasileiras que existem, né. Mas a verdade é que... Porra, não é uma droga que vai destruir. Muitas vezes o cara tá indo pras drogas porque a vida dele já está destruída. Exato. É uma válvula de escape. Ainda mais aqui no Brasil, né, tipo assim. E a gente... Toda essa demonização da maconha, na verdade, ela é uma demonização recente, entre aspas, sabe. Porque foi se criada uma propaganda, principalmente no começo, fim do século XVIII, começo do século XIX, muito grande pra gente conseguir impedir que a cannabis fosse consumida. Porque a maconha era muito associada também à cultura negra, muito associada à cultura mexicana nos Estados Unidos também. Então, tem toda essa questão de injúria racial, toda essa questão de xenofobia envolvida. Tem a questão que a gente tava conversando antes também, de outros mercados que acabavam sendo prejudicados pelo crescimento do mercado da maconha. Então, do ópio, do algodão, enfim. Porque a maconha, ela tem muita possibilidade. Tanto na parte da medicina, quanto na parte de engenharia, teixo, exato. É, dizem que, tipo, você faz com a folha, não é nem a flor, né? Com a folha da maconha você faz um tecido ultra-resistente, leve, não sei o quê. As caravelas que vieram de Portugal pro Brasil, na época do descobrimento do Brasil, elas eram, as velas eram feitas de cânhamo. Caralho, a gente foi conquistado por maconheiros, né? Exato. As pessoas ficam aí zoando a gente. Quem conquistou o Brasil? Mas, exatamente. Então, assim, tudo isso foi se... Cara, foi muito pesada a propaganda que fizeram, assim, no mundo inteiro, realmente. Pra ter essa demonização. Proibação. Proibição. Proibição da maconha e de outras drogas, também, no geral, né? Então, tudo isso que a gente pensa da maconha, na maioria das vezes, é tabu. Tipo assim, ai, a maconha é porta de entrada pra outras drogas. Nunca comprei. Primeiro. Exato. Eu nunca comprei. Cara, quer maior porta de entrada que o álcool? Exato. O álcool é a principal porta de entrada, já tá comprovado, assim, em todos os lugares. E a maconha, na geral, na verdade, ela é porta de saída pra outras drogas, entendeu? Tem vários estudos que já conseguiram comprovar que a maconha, ela pode tratar dependência de outras drogas, dependência da própria maconha, do próprio THC, o CBD pode tratar também, dependência de álcool, de cigarro, de opióide. Então, assim, é porta de saída, no fim das contas, sabe? Sim, sim, eu concordo plenamente. Acho, inclusive, excelente que tenha pessoas que estão estudando, como você, que são médicas e tal, e estão esclarecendo a mente da galera aí, porque realmente é um preconceito. Mas tem coisas ruins também da maconha, né? Não. Não é só também, é uma droga. Exato. Assim como qualquer outra droga, como a cafeína. Mas, assim, é uma droga que, se a gente for comparar com as outras, né, o potencial destrutivo dela é muito menor. Então, o CBD, por exemplo, ele não causa dependência. O THC, ele tem um potencial muito baixo de causar dependência. Então, assim, aproximadamente... Química mesmo? A dependência é muito mais psicológica do que química, tá? Então, assim, a gente não conseguiu comprovar ainda uma dependência química de você precisar, de fato, da substância, mas sem a questão psicológica, né? Porque o THC usado cronicamente todos os dias, enfim, você fumar skunk todos os dias pra caralho. Tipo assim, isso aí vai te deixar com uma baixa de dopamina muito grande e você vai querer fumar isso todos os dias pra conseguir se sentir bem. Isso aí. Então, é exatamente isso que acontece. É, eu sei. Mas, assim, é em 10% dos usuários que isso acontece. Ninguém nunca morreu de overdose por maconha. Pode ser. É um total de zero morto de overdose. Ninguém nunca matou outra pessoa por estar chapado, sabe? Provavelmente, né? Mas bêbado, vixe-maria. Exatamente. Todo dia acontece um milhão. Cara, o Snoop Dogg falou isso uma vez. Se você juntar numa sala, tipo, inimigos e der maconha pra eles fumarem, tipo assim, no fim eles vão ficar, tipo, super de boa. Dá risada, fazer as pazes. Exato, fazer as pazes. Agora, se você juntar várias pessoas que não se gostam com um pouquinho de álcool que seja, elas vão se matar. É verdade. É verdade. Acontece, né? Vai vir as festas por aí que é loucura. Assim, se o Lula e o Bolsonaro se juntassem e fumassem maconha, eu tenho certeza que o Brasil estaria em paz agora. É possível. Eu queria ver essa cena. Os dois lá numa sessão, o cara me puxando a branca. Seria engraçado. Seria muito bom. Você acaba de assistir um corte do Monark Talks. Agradeço demais. Mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com barra Monark pra não perder nada. Segue a gente lá. Se inscreve-se. Obrigado.